Fala meus amigos, ó, meu Deus que tanto poeira, ó pra suar, pra suar, pra suar e não para de sair com ele desse caminhão Temos aí com carro carregado, ó, carradão, monstro, monstro de carradão Temos aqui no beirinho do Rodonela, ó, São Bernardo dos Campos, do Campo dos Campos, sei lá como é que se fala Ah, o enlonamento tá ok, né? Ah, beleza, vou passar um peninho nas rodas, tirar a poeira Passar um pretinho, preciso jogar pro meia-oito, tomar um banho, bem de boa Dormir um sono, porque agora é duas e meia da tarde, deu linda, fiquei vazio, era meio dia e meia e dois e meia da tarde carregadinho pra ir embora, é bom demais, né? Aí, ó, fazer um negócio pra não vazar diesel nesse suspiro do clima aqui, cara, não acaba com o tanque, tá aí? Mancha tudo o tanque, tá pra acabar, né? Meteu uma cola lá naquele dianho ali pra parar de vazar, vai acabar com o meu tanquezinho, cara, pra acabar Tô meio gripado Aí, a tosse, ó, aí, o cara acha que não tem poeira, né? O paninho tava limpinho Ih, tá calor, hein? Você tá doido, mas tá calor Só passar um pretinho e já era Já era pro goleiro Essa salona vai bater, sorteio Ah, meu Deus Meu pretinho, ai, meu pretinho tá acabando Passar no mercado, comprar mais Isso aí, isso aí vai dar de passar em todo o caminhão Passei pano só na roda de lá É, tá bom É, mas eu sou boca aberta, né? Esqueci da roda de lá, cara Comecei nós de cá, por causa da sombrinha Bem louco Bem louco, louco, louco Tapado mesmo, né? Tira a poeirinha Tá vazando um olhinho Tem tudo aqui Chama, meus guri Tirar uma foto pra vazar Tchau, obrigado Vamos dale agora Parar só no meia oito Nos meia oito É, os guri, não é o que faça Vamos dale Tchau Cuida que cabe a noite Meu Deus Deu aí, ó Arrachando, passando registro Beleza Examinado Ai, 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 ai Garradinho Deu levezinha, né? Eu já tinha falado E amanhã Tem de boa Passando registro Muita gente com certeza Tá se perguntando, né? Por que Almeida lá Olha os guri Olha os guri Ah, essas espécies tinham parado lá Também não deu Olha E a mãe É O que eu tava falando Ah, muita gente deve estar se perguntando do adesivo, né? Que eu tô sem adesivo, coisa arada O senhor fica se perguntando Ah, o senhor saiu de GBN, coisa arada Meu Deus Ai, ai, ai O povo fica agoniado, né? E aí não sabe se tal, se não tal O cara não explica O povo fica sem saber Mas não Eu não saí do GBN, então Até eu tava sem adesivo Como eu tava no cargo azul Deu meu adesivo tava no cargo azul Pá, pá Daí eu tirei do cargo azul Que eu nem sei Aí é outra explicação Já que eu vou fazer Do outro vídeo Do cargo azul E E daí eu pedi um adesivo O bigorna tá trazendo Vai deixar pra mim lá no São Luís Hoje eu vou passar lá E eu vou pegar Daí eu não tinha colocado antes Porque também eu tava sem rádio Daí como tá uma burocracia Tipo assim Ah, é tipo Pra conversar e coisa arada, né? Daí era bem melhor Eu tá sem adesivo Porque eu tava sem rádio Do que eu tava com adesivo Daí tá sem rádio Daí passam por mim E daí me chamam E daí eu não respondo E daí já viu, né? Assim Só Só quem sabe Que eu tô nesse caminhão Tipo assim Que me conhece Daí sabe que é a única coisa arada E daí sabe que tá sem rádio Daí não tem essa polêmica toda Mas daí agora Como nós temos porradinho Eu vou lá Daí já passa A chamar Que eu tô nesse Que os guris tão bom Eu vou Daí eu pedi um adesivinho O Bigorna passou lá E pegou E amanhã vamos colar, né? De dia Fazer um videozinho Colando adesivinho Para Saúl Agora Acho que eu já peguei um adesivinho Depois que eu entrei aqui no Março Ai meu Deus do céu Vai não dar nada O importante é que tá online Chama nos guris Chama na bota E amanhã é sextão, né? Sextão Sextão e sextaremos Em casa De boa Duas horas